E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bem? Hoje é mais um episódio da nossa coluna semanal de História do Cristianismo e mais um daqueles episódios excêntricos, totalmente fora da normalidade, mas que são verdadeiros e que a história registra tais acontecimentos para o nosso conhecimento, para a nossa cultura e também para a nossa reflexão. Não deixe de ser, pensar em como a ganância, em como a loucura dos seres humanos em prol do poder, do dinheiro, pode levar a episódios patéticos, né? Você já viu aqui no canal, por exemplo, o episódio do cadáver, que seria julgado por heresia. Se ainda não viu, vou deixar o card para você ver assim que esse vídeo acabar. Já conheceu a história? Essa não é nada patética, nem nada quixotesca e nem é uma história excêntrica. A belíssima história do Martinho Lutero negro, do Martinho Lutero brasileiro, que você não pode mais desconhecer porque ninguém lhe conta essa história. Ninguém conta para você, você não vai encontrar em canal nenhum no YouTube, só aqui. E eu vou deixar na tela final, se você ainda não conhece, essa brilhante história do Lutero brasileiro, que foi apagada propositadamente, mas que esse canal resgata a importância histórica desse personagem maravilhoso. E hoje eu vou falar para você da história do homem que foi papa três vezes. Já para apresentar essa doideira, o mesmo homem, a mesma pessoa, foi papa por três vezes. Não é pessoa diferente, não, é a mesma pessoa. A Idade Medieval, claro, histórias como essas, só podia acontecer aonde? Na Idade Medieval, onde tudo era diferente, onde tudo era muito doido. Claro, é uma ironia da minha parte, a história medieval, assim como qualquer outro período histórico, é repleto de histórias interessantíssimas, de cultura produzida, que deve ser conhecida por nós, com muito respeito e tal. Mas é apenas uma ironia nossa, porque de fato tem episódios muito curiosos na Idade Medieval, que era marcada até o Conselho de Trento, que é no final da Idade Medieval, já entrando na modernidade, não havia uma preparação moral mais criteriosa em relação ao clero. Nós temos grandes homens desse período, mas também pessoas que embarcaram pela formação eclesiástica apenas por interesses de poder, por interesses de ganância, movidos pela ganância. E não, não estou falando de algumas igrejas do Brasil contemporâneo, estou falando da Idade Medieval. E naquele período nós temos casos de corrupção, luxúria, poder, como o caso do Papa Bento IX, ou Benedito IX. Esse caso é muito emblemático. Ele nasceu entre 1012 a 1020, não se sabe exatamente quando que o Bento XII teria nascido, mas se sabe que ele foi eleito Papa com menos de 20 anos de idade. Por volta dos 17, 18 anos de idade. Hoje, é claro, seria impossível uma pessoa como essa, uma pessoa com essa idade, uma pessoa sem formação alguma, apenas apadrinhado, chegar ao cargo de Papa. Hoje é um processo criterioso, um processo seríssimo, um processo longo, que é acompanhado desde a formação no seminário até toda a carreira, até chegar lá, e é um caso raríssimo os que chegam ao cargo de Papa atualmente. Mas naquela época, o camarada que adotou o nome de Bento IX, foi eleito com menos de 20 anos de idade e foi uma espécie de marionete nas mãos de uma família muito poderosa, de uma família muito rica, chamada Família Crescêncio. Você sabe que na Idade Medieval, muitas famílias poderosas mandavam os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus apadrinhados, para ter uma formação eclesiástica, porque, através dessa formação, tinham contato com a cultura, com o saber, com o poder eclesiástico também. E esse caso, o caso da simonia, era muito frequente durante aquele período. Essa família teve muita influência sobre o papado e conseguiu emplacar esse nome que a gente está falando como Papa e ele foi eleito em 1032, assumindo o nome de Bento IX. Ao todo, ele ficou no cargo durante 12 anos, entre 1032 a 1044. Mas, num determinado momento dessa trajetória, o Bento IX, que já tinha um pouquinho mais de idade e tal, resolveu, não quero mais ser Papa, não gostei dessa experiência, essa experiência é chata, essa experiência é monótona, e resolveu vender o cargo, é isso mesmo. Ele resolveu trocar o cargo de Papa em troca de favores financeiros para um dos seus padrinhos. E, depois dessa venda do cargo eclesiástico, subiu ao poder como Papa um homem que adotou o nome de Gregório VI. O nome Gregório é ligado a figuras muito importantes da história da Igreja, como o Gregório I, como o Gregório VII, que a gente já viu aqui em outros episódios, como o Gregório XVI, o Gregório XIII, inclusive, mas o Papa Gregório VI veio nesse momento de vendas de cargo, de corrupção, etc. O Bento quis sair e tal, e aí apareceu o Gregório VI. O Gregório VI até tentou produzir algumas reformas internas na Igreja, até fez algum movimento, mas logo o Bento IX se arrependeu. Não, me arrependi, não queria ter vendido o cargo, eu queria voltar a ser Papa, eu quero meu cargo de volta. E o Bento IX conseguiu mobilizar cardeais, a política interna, também o apoio financeiro, e voltou ao cargo de Papa algum tempo depois de tê-lo abandonado. Voltou a segunda vez de Bento IX no cargo de Papa, quando ele tinha vendido o cargo, se arrependeu, e volta ao trono papal algum tempo depois, alguns dias depois desse processo. Voltou ao cargo no mês de maio de 1045, onde permaneceu por mais 21 dias. Depois de 21 dias, a família que o apoiou, a família que o levou à eleição para Papa, resolveu que ele não prestava mais para os seus interesses, e retirou o apoio a ele, e o forçou a renunciar. Forçou a renunciar ao cargo, e quando ele renunciou, a família apoiou a eleição do Papa Silvestre III. Mas o Bento IX se arrependeu de novo, não aceitou, poxa, fui forçado, eu não queria ter renunciado, eles me forçaram, e aí conseguiu mais uma vez voltar ao cargo de Papa. Quando eleito, em 1032, quando se arrependeu de ter vendido o cargo para o Gregório VI, em 1045, e depois de tê-lo renunciado, voltou novamente alguns dias depois desse episódio. A bagunça foi tão generalizada que o rei Henrique III teve que intervir na situação, e ele acaba depondo definitivamente o Bento IX, também depois do Silvestre III, e ele próprio emplacou um novo nome que vai reunificar esse papado aí, que já estava muito confuso, e logo depois, em 1085, nem tão logo depois assim, mas em 1085, o Papa Bento IX veio a falecer, e alguns dizem que até o final da sua vida ele reivindicava ser o verdadeiro Papa e que deveria estar ocupando o trono até a data da sua morte. É mais um desses casos interessantes, como também é interessante o episódio em que um momento da Igreja, da história da Igreja, em que ela teve dois e três Papas ao mesmo tempo, e eu vou deixar também como tela final para você ter contato com isso. Se você quiser aprender mais sobre história, tem aqui o meu livro Entusiasmo e Poder, que está com o link aqui na descrição para você adquirir, e esse livro falando especificamente com detalhes sobre esse episódio. O Homem que foi Três Vezes Papa, Corrupção e Poder na Idade Média, Leandro Duarte Rus, que foi meu professor na Faculdade de História da Editora Vozes. Vou deixar também o link aqui embaixo caso você queira adquirir. Não se esqueça do like, de se inscrever no canal, e em breve a gente volta com mais conteúdos aqui no Café com Teologia. Te espero lá. E aí E aí E aí E aí E aí